REFÉU E DEPOIS! do poder de acreditar, irmão. Nunca perca isso dentro de você. E aí, DJ Adder! Fala pra mim, solta aquele vício motivador, tá ligado? Coach! Ondeu! Na moral, joga a sua mão pra cima, solta a mão no hip-hop! Certo? Vamos fazer barulho aí! Botei a mão pra cima, botei a mão pra cima, certo? Isso aqui é batalha da Reste! Hoje é o que não está aqui nessa porra! Não é brincadeira não, certo? Pra todas as mina firmeza e pra todos com a grana verde ou de cajona! Beste! Zona! Pra todas as mina firmeza e pra todos com a grana verde ou de cajona! Beste! Lona! ROOM! 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 Então eu vou na maia mesmo pra entender, Tomar cuidado pra poder valorizar meu R.A.P. ROOM! ROOM! Vice a fita, o meu detalhe, essa que é fita mesmo! Se precisa eu faz sozinho mas no freestyle, eu prefiro fazer assim, rima verdadeira, prefiro mandar ideia do que vim falar besteira! Tá falando besteira, Dó? E a mão pra cima, tropa! E a mão pra cima, tropa! Joga! Joga assim, ó! E a mais vide nacional Só depende de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E a mais vide nacional Só depende de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Mulveiro, ô! 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 Então, vamo lá, reféu Você põe muitos braços Sinceramente, nessa batalha Cê vê que eu me destaco Ele não vai chegar aqui E me xingar Isso é batalha de rima Cê quer carinho? Vai pro spa Já era! É assim que eu faço rima Cê sabe, meu parceiro Aqui na disciplina Cê sabe que eu faço Versatina ofensiva Porque isso é que é uma batalha de rima Sem defensiva e ofensiva É dessa forma que eu faço Isso é um ringue Por isso que agora Mano, eu rimo perigo Cê falou que não me conhece Eu conheço o reféu Desde a época que eu rimava Lá no rodoanel Por isso que eu faço Verso sem caô Conhecia o reféu É uma pena que seu tempo já passou Ô, velho Aí, me rodaram vários bagulhos aí Certo, cê que escolhe Barulho que gostou das rimas do reféu Da hora Barulho que curtiu as rimas de Depay Depay 1 a 0 e quem terminou Oh, vai ser de Elders Close Na moral Oh E, 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 e Namoral, 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 namoral Namoral, namoral, namoral Namoral, oh, oh Nacilo, nacilo, nacilo Bota esse cara na leite Bota esse cara na leite Bota esse cara na leite Mais alto, mais alto Bota esse cara na leite Bota esse cara na leite Bota esse cara na leite E, 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 e Que beijo Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Eu respeito meu parceiro Cê sabe que eu faço a improvisação Não sou igual a outros MC Que te respeitam a velha geração Só que eu faço rima, cê tá ligado que eu coloco a verdade sobre a mesa Eu respeito sim a velha geração, mas a diferença é que eu não abaixo a cabeça Certo? Eu faço verso, cê sabe que agora eu sou MC igual você Por isso que agora cê tá ligado, meu mano, que eu vou te bater Isso daqui é uma batalha de rima, sabe que agora eu rimo e brale Na geração contra geração, isso aqui é freestyle contra freestyle E essa que aflita, eu faço verso, cê se irrita aqui na minha frente E com certeza na base já deu pra ver que com certeza eu entrei na sua mente Pode falar o que você quiser, só que eu sou muito mais verdadeiro Eu ouvi Freud e aprendi que o estranho é bem melhor que o estrangeiro E olha só que vai seguindo sem hack, não vou pra spa Já que eu tô no Rick, se prepare pro spa Então, se chegou, seguiu, sabe na moral E se a pleta sentiu, cê escutou o knockdown Na guerra de geração, em cima da poesia Então como que você cometeu essa hipocrisia? O meu tempo nunca passou e eu sobrevivo como o meu tempo passou Então se hoje eu amo esse vivo, então não tem como, tô vivendo cada dia Não importa quanto faz, o que importa é poesia O que importa é pegobar que fazem rima e vim da bem Minha meta nunca foi querer ser mais do que ninguém Então quando eu cheguei, era tudo original Saudade de antigamente, quando os MC eram igual E para o pai DJ, solta-se pra nós Sem vontade, sem rolar, meu parceiro Só tem duas opções, qual você vai escolher, vai morrer ou vai nadar Só tem duas opções, qual você vai optar, vai nadar ou vai morrer Um, dois, 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 um Eu já tava com o seguinte, assim que caminha Que saudade quando o nosso arrimava pela folhinha Era muito bom, era os verdadeiros Começou a chegar a raiva e pera eu valendo dinheiro E os caras mudando, sei o que é Só que não tem erro, agora mete o pé Pode pegar tudo isso e anota Porque agora sabe que você caiu, não vai contar a lajota Eu conto a lajota porque eu que fiz essa laje Por isso que agora você vai pegar a viagem Quer MCs iguais? Eu entro na sua mente, todos eles são iguais As ideias são diferentes, entendeu? Eu faço o meu verso Por isso que agora, mano, eu não desperto Os MCs não são diferentes de você Que sabe se fazer rima Por isso que eu chego elevado Todo mundo quer ser diferenciado no rap nacional Só querer ser diferente só te torna mais igual Sempre foi assim Fala cá, tá parecendo o MC criado a código de barra Eu não sou criado a código de barra Sinceramente, truta Eu já vi sua falha Não é que eu quero ser diferente só rima e traca É porque o irmão vador é quem se destaca O mais velho também Que foi exemplo pro mais novo crescer e viver bem Sempre foi assim Eu falo pro povo Eu falo isso que eu sou pai Do meu irmão mais novo Você é pai do seu irmão mais novo e eu também Tenho irmão casula, por isso que eu vou além Se você não entendeu, aqui não cabe Essa vida você não vale o que você tem Você vale o que sabe Você tem o seu irmão mais entendeu Acompanhar há muito tempo Você não viu que ele cresceu Quando viu, tá vai igual Você não falha É igual eu vivendo isso Sobrevivendo as batalhas também Por isso que o refém hoje vai virar refém Eu perdi meus pais Eles são os piores Tipo o mercado Eu quero ser igual Mas eu quero ser um dos melhores Eita porra Efeitos sonoros Batalha da Leste Aí Na moral, esse terceiro round foi cabuloso Vamos por além de rima, certo? Barulho quem gostou das rimas do Reféu Aí, daquele jeito diferente Barulho quem gostou das rimas do Depay Reféu para a próxima fase, certo? Barulho pro Depay Não foi dessa vez que ele passou do tio Ref Reféu para a semifinal